Eu sempre quis poder acreditar Na tal saudade eu vou Sempre quis acreditar O teu amor eu vou amar O teu amor eu vou amar A tua saudade eu vou matar Cada lindo, colorido Me dá um beijo e volta aqui Me dá um beijo e volta Senão eu choro Me dá um beijo e volta aqui Me dá um beijo e volta aqui Me dá um beijo e volta aqui